Sou Rony de São Cristóvão, Jolie, Engenho da Rainha, Fagner, Engenho da Rainha, Mônica Cunha, Riachuelo, Morales, Meier, Fábio Nogueira, Padre Bigão, Sandra Cavalcante, do Riachuelo, Sânzia, Engenho de Dentro, Lucas de Banguco, Renata da Maré, Gustavo, Praça da Bandeira, Andraia Guadalupe, Neiron Guadalupe, Daniela Lapa, Jaime Piedade, Ítalo Piedade, Renan Meier, Bárbara Piedade, Lantia Cascadora, Júnior Guadalupe, Amanda Campo Grande, Felipe Campo Grande, Alexander Complexo do Alemão, Flávia Cândido Maré, Gabriel Maré, Carlos Maré, Gisele Maré, Ana Luísa Pedreira, Vera Madureira, Daniel Madureira, Aurélio Caxambi, Julião do Jorge Turco, Ana Paula Greco, Jacarezinho, Hugo de Oliveira Ângelo, Penha, Adriana Vila Isabel, Ileana Jacarepa Aguá. Eu sou Marcelo Freixo e juntos nós vamos governar o Rio de Janeiro. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto